Tem que ter esse planejamento. Porque nos Estados Unidos, quando você conversa com os produtores lá, eles falam, eu pergunto, qual o seu custo para produzir uma saca de soja? Ah, o meu custo para produzir uma saca de soja, vou dar um exemplo, tá? Esporádico aqui, mas ele vai falar R$ 65,52. Ele sabe exatamente o custo dele. Então, diante de um produtor que já está lá, produzindo há muito tempo, ele tem como entender uma média desse custo de produção dele. Ele fazendo essa média, ele vai entender melhor, vai conseguir se proteger melhor, vai conseguir aproveitar essas oportunidades que existem na rentabilidade.